Rose, nós temos um assunto doméstico aqui, que é contratos da Zona Azul em Campinas, né? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo suspendeu o edital de licitação para ampliação das vagas de Zona Azul. Tem alguma irregularidade ou foi aquela questão técnica lá de pessoas que contestam o edital? Na verdade, foram feitos 18 questionamentos por uma das empresas participantes, que é a VR Tecnologia e Mobilidade. E entre as questões está uma restritividade quando eles fazem a exigência de atestado de experiência da empresa e isso, ao exigir um tempo, eles já restringem algumas empresas de participarem da licitação. E o que pegou mesmo, eu acho, Sena, que foi a obrigatoriedade de você contratar pelo menos 30% das posições ali, de onde vão ter as vendas do Zona Azul, de ser flanelinhas. Nossa, eu achei isso um soco no meu estômago. É, pode ser um problema. Um outro problema é o estabelecimento de desconto de 50%, sem definição, Zezé, das áreas onde vai ter isso, e sem um estudo de viabilidade econômica para saber se o que as empresas vão pagar para a Indec, de fato, elas vão receber de volta, né? Então, eu não entendi, não tem a tarifa determinada também? Tem, tem a tarifa, mas mesmo assim, né, Zezé, eles precisam ter esse estudo de técnico. Então, aí o que a Silvia Monteiro, que é a conselheira lá do TCE deu? Deu 48 horas para a Indec que respondeu, uma copa integral do edital, né? E apresentar justificativa sobre todos os pontos que foram levantados para essa empresa. Em relação aos amarelinhos, eu fiquei me perguntando. Bom, as empresas vão ter que contratar os flanelinhas, não é isso? É isso que está, né? E eles vão aceitar? Será um salário? Porque os flanelinhas, eles fazem o salário deles, né, Sena? Muitas vezes a gente vai aqui nas ruas de Campinas, no centro, e eles já estipulam o valor, né, Zezé? E você acaba pagando, informal, você acaba pagando, porque você tem mó de medo de ter o teu carro riscado, quebrado, né? Ou ter roubado, né? Mas o que, a minha irritação é a seguinte. Eles vão privilegiar, né? Porque vão privilegiar a prefeitura, neguinho que passou a vida estorquindo o cidadão de Campinas, que se apropriou do solo público, estorquiu o quanto pôde, e aí vem o poder público e obriga, uma coisa absurda, obriga a iniciativa privada a contratar. Eu nunca vi isso, Rose. Sinceramente. Bem esquisito, sim. Eu acho, assim, agressivo esse tipo de posição da prefeitura de Campinas. Fica aqui o meu mais alto protesto. Não é justo, não é justo esse tipo de passação de mão na cabeça, de nego que descumpre a lei, que sacaneia o povo. Por que a prefeitura está sempre do lado desses um? Me explica. Olha, eu queria saber isso que você, dessa pergunta que você fez, e uma outra também. Que força que tem esse secretário, Carlos José Barreiro, viu? Ele dá uma de amarelinho, ele muda a torta e a direita, o negócio lá do limite de velocidade numa mesma pista, numa mesma corredor. O mesmo corredor, ele coloca de 60 para 50, depois volta para 60, depois vai para 40. Isso tem no pissarrão para qualquer um quiser ver. Tem um monte de reclamação de funcionários sobre assédio moral. Assédio moral e um homem forte, rapaz. Não cai, não. Eu não sei, viu? O que tem esse negócio aí? Eu acho que ele faz exatamente o que o prefeito manda. Por isso, ai. Eu vou contar para você o negócio. E que projeto é esse, não? De falar para o Flanelinha, olha, vem aqui que agora vai ficar bom o negócio. É, porque agora eles vão ter que empregar vocês. Mas como? Mas por quê? Mas por quê? Como que você resolve uma questão dessa? Quer dizer, isso é, na verdade, para a prefeitura não ter que resolver. Para ela não ter que fiscalizar. Então, ela terceiriza o problema. A gente tem um problema com o Flanelinha, a população não gosta, resolve esse problema para mim. Tudo! Ela vem fazendo assim. E a gente que paga. Eu queria saber o valor, porque eu achei que não tivesse definido ainda o valor da Zona Azul. Não, o valor da Zona Azul eu não sei. Eu entendi da outorga, que da outorga estava definida. 30,9 milhões. Isso. E que aí o valor, o quanto vai custar a Zona Azul, isso daí vai ser definido. Foi isso que eu entendi. Isso me irritou, porque eu pensei o seguinte. E um critério de desempate é se empatar em tudo quem pagar a maior outorga. E aí a gente paga a conta da Zona Azul, porque isso tudo vai vir na conta da Zona Azul. Sabe? É só sacanagem, gente. Uma, pode ser legal, mas é imoral. É dentro daquelas coisas que a gente fala aqui, que todo mundo aqui em Campinas tem dado um jeito de andar aí. Na legalidade. Na legalidade. Mas na moralidade, gente. Vou dizer um negócio. Presta atenção, Campinas. É, está aumentando de quase 2 mil vagas para 8 mil vagas. Só que, Zezé, lá no teu distrito mesmo que você mora, em Barão, os moradores e os comerciantes já estão preocupados. Não estão gostando não, viu, Zezé, da ida do Zona Azul para lá, não. Estão dizendo que vai poder provocar problemas, vai começar a cobrar, pode restringir. Tinha que ouvir a população. Eu acho. Mas é tudo para eles ganharem dinheiro, Rose. Para cobrar uma outorga dessa, tem que ser um negócio, assim, tem que ter bastante vaga, certo? Já tem retorno para o cara. São 8 mil vagas. Então, é o dinheiro. É o maldito dinheiro. Além de escorchar a gente nos impostos, ainda é isso. Aonde você vira aqui em Campinas, você paga. Paga para o Poder Público. Paga a multa. Paga a placa. Paga a Zona Azul. Paga a água mais cara do mundo. Tarifa mais cara do mundo. Ninguém do Brasil. No Brasil. Tarifa de ônibus, né? Tarifa de ônibus mais cara do Brasil. Falando de arrancar o couro. Ainda bem que esse ano não teve ainda reajuste da tarifa. Ainda. Mas agora em junho virá. O que eu coloquei, Vim? Ainda. Aguarde. Ainda. Você acha?